Eu convidei-te porque te acho genuinamente um gajo com graça Muito obrigado E só por isso estás aqui Não é por outra razão, não é pelo teu rabo cabeludo Peço desculpa É mesmo porque tu és um gajo com graça E és um gajo que, quanto a mim Tens o espírito de maluco beleza Tipo que não tem muitos filtros e que sabe o limite Apesar de tudo, mas que Não tem problemas de ser quem é E dizer as coisas pelos nomes Tu tens uma cena que és do Porto E a malta do Porto tem Isto não é novidade Mas o pessoal do Porto tem um vocabulário Um bocadinho mais acrescido Exatamente, não quer dizer que a gente seja mal criado Sim, porque somos muito Como é que se diz Quando uma pessoa vem São corteses São simpáticos Isso é a nossa linguagem da morada Então são o que? São do caralho E não quer dizer que Sejámos mal criados A gente tiver-se de pôr uma vírgula Põe um palavrão Sim, sim A gente não me saluda ninguém Mas é verdade que Ainda há pouco estávamos a conversar aqui ao jantar Tivemos um jantar muito apanaleirado Nós dois Foi um bom jantar apanaleirado Aquelas gambas Foi muito bom Eu adato a gambinha na boca Tu adás-me a gambinha Isso não aconteceu E eu Tenho que dizer isto Diz Tenho que dizer isto Diz O Rui Unas não sabia o sabor de Martina com cerveja Epá, nunca provei Como é que se chama Martina com cerveja? É Martina com cerveja Não tem nenhum Nada, nada É tipo Favaios Tipo Favaios Mas nunca tinha provado Martina com cerveja Já provaste o Favaios? Já provei Já dei voz ao Favaios Ou já anunciei o Favaios Mas Não era assim Não era Era outro tipo de anúncio Sim, mas Lá está É Com cerveja Não, não Era Favaios com Favaios Favaios com Favaios Favaitos 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 Exatamente É lá Mas é as gambas É o caril Mas entanto perdimos Onde é que nós estávamos? Eu estava a falar de Estávamos a falar de quê? O que é que eu estava a falar? Estávamos a falar de Estamos a ter um jantar Já certo Estamos a falar do jantar E nós estávamos a falar que Há um humor diferente no sul E tu, por exemplo Não achas muita graça Há alguns youtubers Sim, sim, sim Sem fazer nenhum juízo de valor Se são melhores ou piores São diferentes E é um estilo de humor Que não te diz muito Nem a malta do norte Acha muita piada Aos youtubers Por exemplo de Lisboa Exatamente É um facto E porquê que achas Que isso acontece? Tem a ver com a linguagem Tem a ver com os temas Tem a ver com o quê? Talvez Talvez com tudo isso Porque Eu também não quero Não estou aqui Para perder a humildade Ou isso Não quero ser arrogante Como tu disseste lá em cima também E eu acho que vinha A mudar um bocadinho A comédia no YouTube De falar mal Ou de falar de merdas estúpidas Ser quem eu sou A mostrar-me uma raça do norte E isso captou Muita atenção do pessoal Tu fizeste um vídeo Que é uma cena muito básica Que és tu Com uma câmera A entrar Nos pastéis de Belém Exato Ou na casa do Benfica E aquilo tem graça mesmo Aquilo tem mesmo muita graça Tu interagis e improvisares com o pessoal E se é uma cena É um estilo Que não é muito comum vermos Alguém só com uma câmera Interage com o pessoal E tem muita graça Nem toda a gente tem essa capacidade Não quer dizer que seja melhor ou pior É diferente E ainda por cima Com a tua linguagem Que tu és capaz De mandar Dez caralhadas por minuto E ninguém se sentir ofendido Não Exatamente Lá está É a nossa maneira de falar Foi como o disse anteriormente O povo do norte Não é mal criado Mas Tem essa maneira de falar E que o pessoal lá acha piada E uma coisa que eu quero Que o pessoal saiba também Aquele vídeo do Benfica Por exemplo Sim Tu foste Houve alta que não curtiu E que recebeste algum tipo de Sei lá De comentários menos Simpáticos No Benfica? Do Benfica Benficistas Isso Não Por acaso Tipo tenho mais comentários Do Benfica Estes a dizer Eu não sei o que Sou benficista Mas adorei esta merda Não sei o que Está mesmo top Porque Pá O pessoal com dois atos de testa Sabe que aquilo Não é para ofender Não é para atacar Aquilo Foi combinado É o que eu estava a dizer há pouco Foi combinado Não deixou de ser improviso Porque aquela parte O último cántico Essa parte foi improvisada Mas tu primeiro avisaste o pessoal Ou explicares a editação Eu sou um comediante Sou do Porto Por acaso E vim aqui também Para fazer aqui umas piadas E o pessoal de lá do café Esquece Mesmo simpáticos Esquece São benficistas de raça Se fosse ao contrário Estas que funcionava Um gajo do Benfica Lá do Porto Não sei E eu por acaso Há dias estive com o Fernando Madureira O Macaco Líder E ele disse Mano Se isto fosse no Porto Esquece A gente não aceitava isso E ele disse logo isso Mas Há portistas e portistas Há benficistas e benficistas O estilo maluco beleza Continua na moda Maluco beleza 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 Ande a edição E aí E aí E aí Obrigado.